E esse é o RBS TV nas ruas com informações sobre o acampamento Farroupilha. Esse é o último dia para visitar esse local que cultiva as tradições gaúchas no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho. O último baile está marcado para começar às nove e meia da noite, mas a festa continua madrugada adentro. O primeiro acampamento foi montado em 1981. São mais de quatro gerações de histórias de gente que se muda para o parque nessa época do ano. Só hoje devem passar por aqui entre 80 e 100 mil pessoas e os organizadores esperam superar um milhão de visitantes. Os 232 piquetes começam a ser desmontados amanhã e isso segue até o dia 30, mas durante esse período não podem ser realizados eventos no parque. A gente traz mais detalhes das comemorações do Dia do Gaúcho no Estado logo mais no RBS Notícias, que hoje começa mais cedo, às 20 para 7. RBS Notícias